E aí galera, beleza? Estamos aqui hoje na praia de Peruíbe, Tapirema, praia isolada aqui, final das ruas ali de Peruíbe, que continua aqui, já foi o palco da Pesca Viva, Aramaçã, o Marcelo Ekuni tá aqui, tá participando de um campeonato virtual, ó, o Leandro e o Marcelão, Pesca de Praia São Paulo. Tchau, tchau. Vamos ver aqui, primeiro arremesso, sentindo uma pressão aqui. Ah, eu vou filmar peixe gigante também, não é só os pequenos não. Olha aí, olha aí. Olha, e naquele anzol lá, tá curtinho, olha como é que pra grifar, é engole. Olha lá. Nossa, humildinha hoje. Vamos lá, vamos entrar esse anzol aqui. O que mais? Bateu aí. Bateu aí. E aí vai, Bruno? Isso aí pode bater! Não sei. A praia tá grande, hein? Pode ser, não. Você viu, Cune? Chacoalhou. Abre um peixinho. A praia vem batendo um peixinho, gente. Foi o que aconteceu aqui. Aqui veio sem o rabo. Cortado. É Marco, velho. Marco! Você viu esses aí, ou não? O Morco! 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 Amém. Olha lá, olha quem veio Olha o sem-vergonha aqui Doblinho Olha, você está precisando crescer Não, não, pode ir na mão Está tendo tainha Mano é baixa, agora eu reponto Vamos ver se dá samba Olha, olha E aí, vamos ver o tamanho Como é que eu pego a régua Trinta e dois aqui? É Acho que nem é Está falando nem disso Reparei aqui Nem isso Trinta e dois É, trinta e dois Trinta e dois Trinta e dois Agora vem Pode ser por cima também Sermit Sermit E aí, uma Danadinha aqui Carinha Vai chamar seu vô A gente está na lua cheia A maré está Descendo a zero Bastante corrupto Agora que eu reponto Vamos ver o que dá Está aí O rolado ali Pô, meu Pesou, pesou Era o arranque Do Leandro Se vier Me amei, Leandro E aí, Lofredo Eu vou ficar pra lá Eu vou ficar pra cá Porque tem um cara que joga Aqui Vinte e oito Quase vinte e nove E aí, Jorge Que bom? Era pra botar o relógio pra seis e vinte Botei seis e cinquenta Aí já saiu tudo doido Aí, rapaz E aí? Que bom? Que bem Deixa eu ficar comenta Olha o chicote que eu tinha pego Olha o chicote que eu tinha pego E aí? E aí? É aí? Vamos lá. Perdeu? De novo. Sai? Não está vendo? É. Está saindo. Corrupto. Corrupto. Comidinho 26 E aí, Jorges? É, então, eu peguei um, eu trouxe um. Quer medir ali? Ei, Martinho, tira a foto aí, dá pra tirar? Não, 22. 22, tá bom? 22. O que é aí, mano? Não, mas você tem que ter avisando, nós vamos fazer uma brincadeira lá. Não, mas você deu um toque ontem. É, mas a gente comeu quando? Foi quinta, sexta? Não, mas se eu ligo pra ele, pra ele me casar, ele vem aqui também, agora pra pescar ele vem. Só vem pra reclamar, é um desgrama, é rancinho. Serviço, 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 nem resposta ele me deu. O que que é isso? Olha, rapaz. Vamos medir, vamos medir. Olha, coisa linda. Essa aqui, olha aí, essa dá, olha, fala a quantidade é essa. Essa daí tá dando 42. Dá uns 40, ó. Dá uns 40, viu? Aí. Olha aqui, gente. Aí, funcionando. Aí sim, cara. Não mudou. Essa chega no forno. Essa chega no forno aí, que tem que ser. Ah, chega. Acho que dá uns 40. Deixa, dá uns 40, ó. Ah, dá sim. Vamos ver. Segura, assim. Olha. Qual é, Laga? Olha lá, 41. 41. Show, show. Olha lá no fundão, agora. É, se eu comecei a bater mais fundo agora, vamos ver. Boa, boa. Tá vindo as criadas. Aí, ó. Boa. Beleza. Tá gorda, hein? Tá. Caramba. Vamos ver. Saca lá, ó. É a Betara de Canal, essa. Betara de Canal, hein? Betara de Canal. 31. 33. Viu? Ó, chica-pente. Olha lá. Olha, falei 31. 31. Quase 32. 32, não. Ah, 31. 31 mesmo. 31. 31. 31. Boa, boa, boa. Oi? Só a Betarinha. Vamos ver aquele sistema de ilusão. Só a Betarinha. Vamos aí. A minha tá vindo também, miúda, né? Coúco, camarão, branco, minhoca. Ah, esse veio da minhoca. 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 A minha tá vindo. A minha tá brigando. Olha lá, olha lá. Vamos lá, vamos pra lá. Ah, é uma parede de casca? É, grande. Olha aí, ó. Sistema deslizante, ó. Boa. Boa. Ah, 30 e pouco centímetros. É. Esse aqui, ó. Não tem saída, porque é uma noite com medo, só uma chance na vida. Vamos lá. 31. Tritio. Tritio. 31, sobrando, hein? Boa. Show de bola. Puxa. Pode dar umas cutucadas, filha. Olha isso só. Ah, isso daqui tava com um só. Olha o que que eu fiz. Eu emendei uma pernada aqui, ó. Nessa linha fina. Ó, um metro e meio mais ou menos nessa linha fina, ó. Aê. Minhoca. 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 Tem um metro e meio mais ou menos Pra 0,23 Não sei se vai dar pra ver aí no vídeo Ó, emendei Pra 0,35 Uma pernadinha aqui Minhoca de praia Agora vamos trocar Vamos colocar duplo A pernadinha com duplo anzol, tá vendo? Minhoca Um girador aqui Tá livre Vamos que vamos, vamos ver o que que dá Tá vendo? Aê Vai zoom-o É só ele Minhoca, né? Minhoca Agora eu tô conversando minhoca, mano Minhoca não vale, né? Tá bom, dá pra me ver É, é Agora eu fiz anzol duplo Anzolzinho duplo Ah, é uma ilha Pernadona Oh, não Oh, não Oh, yeah Oh, yeah I'll tell you what you wanna hear Get my sunglasses on while I shed the tears It's now we're the right time Yeah, yeah Corrupto? Corrupto Tem o L, tem mais uma outra e daqui uns 20 minutos Já tá dando a soma boa Isso aí galera, vamos ficando por aqui Deu uns peixão Pegou um bom Foi bom hoje Corre, corre, gordinho Olha os gordinhos Valeu Alô, valeu Valeu, valeu